É Oxuno O que é o cozinho na minha cozinha Mano é dope, mas não é farinha É pro mundo mais feito na linha Sem muita volta vamos ao centro da questão Rap tá vivo, rappers é que não E nem precisaram da ajuda Enquanto eu bebe de exidura Vendia mancar, tipo buba A ganha-juba frente das câmaras Fios, brancos e rugas à frente das câmaras Pedia fechar um charro no bairro Com umas niggas, em vez disso eu tô a tentar Comprar mais carros com umas niggas Carros e casas, trabalho e farra Sempre na estrada, humildade e garra Vendemos o mambo Encápsula desde o tempo da távula Então niggas calcula lá O tempo que andamos cá Com essas ruas a lucrar Força suprema e coca pura Que esses niggas andam a cenifar Hoje tu cenifas cada linha Feita pelos meus putos na linha Bom tempo está vizinha Algudo é festa na cozinha Ok Baby A massa aqui não mudou ninguém A nossa cozinha continua a ser Nota 100 Mambo consistente Então será para sempre Nosso público cenifa shit diariamente Fias e exigentes Saltam quando eu salto Então só sai da cozinha Se for direto ao palco Ou se bem se for com bubo O resto sou surdo Focado no meu hassle Porque eu trajo tudo Eu passo o dia na cozinha Quer dizer, não é bem cozinha É no estúdio que fica no meu duplete Enrabei o rap game Sem durex Tattoos e dreadlocks Miúdas na minha dick Porque o putos é o boss Sem comparação Number one Tipo a ser force Posso cheio Tipo que apliquei botox Yeah Perguntem sou o bota russo Miúda viu o polo Diz que eu pus cavalos No meu pulso How Florence You know how Miúda Deice Fica embaixo Tipo um yo-yo Diz e traça GoPro Já que a miúda está na cozinha Vamos fazer um filme Chamar-lhe o show Dizem que um gajo Não é liricista Que essa vida Vou falar dos rappers Nigga, eu não O que eu cozinho Não é minha cozinha Mano é dope Mas não é farinha É pro mundo Mas feito na linha Então sniffa cada linha Sniffa cada linha Sniffa cada linha Sniffa cada linha Nigga sniffa cada linha Sniffa cada linha Sniffa cada linha Sniffa cada linha Então sniffa cada linha Sniffa cada linha Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma